Você citou a Elisa Santos, ela tava na sua primeira vez, ela chegou a vir aqui no podcast, que tem outro podcast gravado aqui também, o Supersonic, ela vem no podcast deles, e mano, eu achei ela tipo assim, mil graus de verdade, uma pessoa, mas você viu ela ali ou vocês já tiveram contato, já conversaram, vocês tem alguma relação? Então, eu tive muito pouco contato com ela naquele dia, porque acabaram de iniciar no pornô, eu vi ela nos bastidores, fazendo maquiagem, se arrumando, achei ela bem bonita, aparentemente, bem corpuda, falei, caraca, é essa mulher, foi a primeira vez, entendeu? Você não tinha escutado fala dela ainda, você não sabia quem era Elisa, porque eu era nova no ramo, né? Aí eu tive a oportunidade de gravar com ela, foi muito legal, a gente gravou lesbo, entendeu lesbo, todo mundo junto, um monte de mulher, lesbo, sim, sim, que eu lembre sim. E como que é esse negócio? Meu, foi muito legal, uma chupando a outra, tá lambendo, tá dando, você já tinha ficado com mulher antes ou não? Foi a primeira vez ali? Foi a primeira vez ali. Cara, bagulho profissionalmente, eu não gosto de mulher, mas profissionalmente eu pego sim. E como foi pra você, tipo, mano? Meu, pra mim, assim, eu gostei, foi tranquilo. Te juro, eu preferi com mulher do que com homem. Melhor, melhor. A louca! Vou mentir. Pois é, mas tu vê, Edu, o bagulho é louco. Imagina a resenha. Qual foi o último filme que você gravou? É, foi com Panda, Panda. Faz tempo ou não? Não, faz pouco tempo, acho que faz uns... Ah, pra mim faz pouco, três meses, mais ou menos. Três meses não é? Pouco tempo. Ah, é pouco tempo pra mim, recente. Super tranquilo. Mentira, minto. Eu gravei pra um gringo agora. Ah, esqueci. Ah, filho. Esse foi o penúltimo, Panda. E aí